Olha esse! E lá vamos nós! 4 metros aumenta Vai, leva esse mesmo Olha, experiência própria A gente comprou uma bicicleta usada e uma nova na época A nova a gente comprou sem marcha Porque tava na promoção Mas barato, pagamos o que? 10 mil né? Pagamos bem baratinho Pior coisa que a gente fez, tá? Esse aqui não é o que a gente tinha no Brasil Com filtro Carinho, 4 mil Quem está vindo pro Japão Se tem panela boa no Brasil Deixa as roupas, mas Traga as panelas Eu ia pedir quente Regular Forte Um pouquinho de sarasucro e sem lente Aí saiu 30 anos mais caro É, papai vai trabalhar Olha a roupa Que já tá frio lascado Cuidado pro vento Não te derruba, viu? Chegamos aqui no cama Agora é BCN É, então mudou o nome Porque eu não sei O Japão vai ver que não é mais cama E quem souber que mudou o nome Acho que deve ser pra lá É, viemos aqui que eu preciso comprar um varal Vou ver quanto que tá aqui É, aqui tem de tudo Coisas pra casa Tem até coisa de pet né Calma, vou falar uma roupa Nossa Nossa, eu lembro quando eu ia na casa Minha avó Ela tinha uns negócio assim que eu entrava pra tomar banho Tipo Meu avô tomou uma baldada de um vizinho Na canela de ferro O cara surtou Ele foi falar com o vizinho Ele não tá pro balde na perna dele Lixeira Essa lixeira é diferente É pequena né É, porque ela tem Não, é... deixa eu ver como que abre Aqui ó, são duas Que apartamento é super apertado aqui no Japão Então a gente precisa ter coisas assim Que otimizem o espaço É, que otimizem o espaço Vamos falar Então, não sei Olha o tapete do eslo Aqui ó Aqui tem coisa de limpa Deixa eu ver E tem muita coisa diferente São coisas assim que... Ah, tem no Ria Kuei Mas não é tudo que acha no Ria Kuei Olha esse E lá vamos nós Olha o tamanho disso aqui Nossa, quanto que tem de altura um negócio desse Cinco metros Cinco metros, não tem... Ah, só se vai cinco metros, aumenta ainda Mas também ó o preço, cinco mil E tem muita coisa assim E tem muita coisa assim pra... Pra casa Como que eu posso dizer Pra arrumar a organização mesmo Olha esses armarinhos assim ó Bonitinho Olha pra limpar o banheiro Aqui é da hora aqui Ah, tem até bike Eu nunca sabia que tinha bike aqui né Tem o que? Bike Ah, bike Ciclante Ué, cadê os varal gente? Aqui ó, acho que tem os varal Tinha que pegar um né Preciso, mas vou ver o preço Dois e duzentos Dois e duzentos Hum, não Esse aqui tá mais barato Ah, não sei Ah, esse tá mais barato Preciso de um negócio desse Que eu deixo um dentro de casa E quando eu quero pôr alguma coisa pra fora Eu tenho que tirar o mesmo Então eu preciso de dois Uhum Eu não vou levar isso hoje não Esse? Ah, se for setecento e noventa Se for setecento e noventa e oito eu levo Certeza? Tem que olhar Acho que é Oitocentos e setenta e sete na verdade Aí chega no caixa outro preço né Nossa, eu acho que não E esse aumenta, será? Quatro metros aumenta Quatro metros aumenta Vai, leva esse mesmo Precisa fazer um cesto Mas esse não cabe lá naquele cantinho Não, porque eu nunca acho muito espaço Eu ocupo muito espaço A varal aqui Esse aqui ó Ah, tem embaixo Ah, se metacola Leva pra cima, né Deixa eu estar mais bem em conta Tem uns pra pendurar camisa É, não Qualquer coisa eu pego É que assim, o daqui é melhor, né Tem um lá na farmácia Que eu acho que é mais barato Eu acho R$ 1.380 R$ 1.380 Vamos mostrar lá a bicicleta pro pessoal Tá chegando É, eu vou passar lá na farmácia Da farmácia Tá bem mais em conta Ele é quase igual Quem vir sem carta E vai ter que andar de bike Que nem nós fizemos Tem nausados também Mas dá pra comprar também nova se quiser Olha É, dependendo né Se for ficar um bom tempo com Assim, a experiência própria, tá Eu paguei barato numa bicicleta Estamos pagando R$ 10.000 numa bicicleta nova Não, então É da Panasonic, né R$ 80.000 R$ 80.000 Ah É que essa Acho que essa Essa é elétrica, parece Não, não sei Olha, experiência própria A gente comprou uma bicicleta usada E uma nova na época A nova a gente comprou sem marcha Porque tava na promoção Mas barato Pagamos o quê? R$ 10.000, né R$ 10.000, pagamos bem baratinho Pior coisa que a gente fez, tá Porque O negócio não vai Não, pra você, tá Vamos andar com marcha Eu não aguentava andar É Horrível Sem marcha Olha aqui, ó Com a cesta grande Bonita, né Bonita Quanto que é essa? Não tem nem preço Pra não assustar Não, mas tem Não tem Não tem 39 mil 39 mil 39 mil É carinho 39 mil e 800 Até na escola As crianças Tipo, é bicicleta Tem que ser uma bicicleta melhor Pra aguentar mesmo, sabe? Do coco Essa grande aqui Branca É tipo de... É estilo igual do Brasil, né? Olha lá, 25 mil E é bonita, né? Você ou não? 30 mil O preço mais ou menos De uma bicicleta nova boa Porque... Que nem escola São 3 anos de coco Mas tem também no usado Tá bom, né? Não, sim É que é bom comparar preço Às vezes você vai no usado A bicicleta tá caindo uns pedaços E custa tipo 10 mil Aquilo falou pra nós Na época Que ficava 10 mil Na minha época A gente foi lá e pegou Pois é Mas é uma porcaria, viu? Não Me arrependo Sem marcha, né? Sem marcha, horrível Horrível, horrível Sim Pra quem se inventar É uma porcaria Acho que é isso, né, irmão? Esse tapetinho A mulherada que gosta dessas coisas, ó Vem no cama Mas vem sem o marido Estou indo pagando boa, né? Escolta que eu já peguei Aqui na Nitori, né? Tem muita coisa Muita coisa legal Legal Mas seu marido não tem muita paciência Vem sozinho Porque é um shopping Pra quem chega, sabe? Pra olhar tudo Bom, agora vamos embora, né, irmão? Que você tem que trabalhar Tem Ó, panela Quem está vindo pro Japão Se tem panela boa no Brasil Deixa as roupas Mas traga as panelas Vem com panela Porque panela boa aqui é caro também Não é barato Eu me arrependo de ter deixado minha panela de pressão A da... Eu tenho aqui uma porcaria E não paguei barato, não Facas Guinsoo Quem lembra da faca Guinsoo? Essa tem uma panela de coisa, né? Comercial na manchete Cortando sapato Facas Guinsoo Eu não lembro disso não, né? Da minha época, não É Olha que bonitinho isso aqui Eu já assistia também Eu já assistia também com esses comerciais aí Organizador, ó, pra deixar tipo na pia Olha que bonitinho isso aqui Ele não é café? Eu acho que ele não é café, ó Olha que bonitinho Legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal É É É É Ah, esse aqui não é que a gente tinha no Brasil? É Filtro Com filtro Muito bom Ó, carinho, hein? Quatro mesmo Pra filtrar a água Tá até um Assim A gente trouxe o nosso do Brasil Só que depois ele acabou estragando Acabou rachando a garrafa Mas nós tínhamos uma garrafa dessa Você enche com a água da torneira, né? Aí vai filtrando e enchia rapidinho Ó, nós viemos pra comprar o que, amor? Varal Compramos um varão E um escorredor E pegamos um escorredor Que o nosso já tá só o cacareco Tá na promoção esse aqui Mil ienes Achamos barato Vamos levar Mas essas lojas são assim Você vai comprar alguma coisa, não acha E acaba saindo com outras coisas Perdição total Mas agora nós vamos embora Nada como receber e já ir Porra Recebe e daqui a pouco não tem mais nada Mas a maior parte é por pagar a conta, né? Normal, né? Recebe Vocês também são assim? Recebe e já Tira todo o dinheiro pra pagar a conta? Ah, já tem o suquinho de milho, ó Ah, esse suquinho é tão gostoso E já sai quentinho da máquina Agora no frio é muito bom E tem o milho mesmo, sabe? Esse pedacinho Top demais Como pode, né? Aqui tem bebida que é gelada E tem bebida que é quente Como será que funciona lá dentro? Será que dá muito manutenção essas máquinas? Não Porque uma parte de bebida é gelada, né? Outra parte é quente Então Como que é lá dentro, né? Serpentina, né? Que fala, né? Serpentina de metal Que gela Agora a parte quente Eu não sei como é que eles fazem, não Deve ser nem uma coisa talvez Interessante Quem sabe aí fala aí Ai Tá friozinho agora, hein? Tá pedindo um blend Eu pedi quente Regular Forte Um pouquinho de sarasucro e sem lítio Aí saiu 30 anos mais caro Hum Essa aí é mais Completinha do que a do kombini? Ah, não sei, né? Não sei Não sei Aqui dentro tá um pedaço Não Pegura É da Coca-Cola Bora Lá do outro lado tem máquina de sorvete Nossa, do Soluccio Tem máquina de sorvete lá do outro lado É da Georgia É da Coca-Cola Bom, gente Agora o Rodrigo vai trabalhar Eu também vou trabalhar Que eu vou fazer meu naixoco Não deixa de ser trabalho Não, tem trabalho Com certeza, né? Daqui a pouco vou lá buscar o Pedro Ah, vou arrumar a cozinha aqui Já vou usar o escorredor novo Música 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 E aí, Pio? Gostaria Esse aqui, ó, a Miria A Miria? É O Yud mandou pra você O Yud? É Vou comer tudo Pra você e pro seu irmão Como que fala Obrigado, Yud Nossa, quantos? Nossa, que delícia Só três? Caixa, tem um monte de chocolate dentro Deixa eu ver Você acha que é pouco, mas é pouco é muito É, aqui, ó Tem um monte, olha Tortuguita Tortuguita? É, acho que você nem lembra, né? Não Ah, quando a neném agotar? Aham Ixi, mas isso é antigo, hein? Eu não lembro Guarda pra você comer depois da janta você e seu irmão Põe dentro da sacola Põe Não, vou comer tudo Guarda E a mamãe e o papai trouxem um donuts pra você e seu irmão Eu sei Mora, é bom Não vai derrubar, hein? Tem uma coisa que coure Ah Tá afimando Gostei Tá cheiroso, né? Deixa eu ver É, o papai vai trabalhar Eu vou comer Olha a roupa que já tá um frio lascado Cuidado pro vento não te derrubar, viu? Tá dando uma rajada tensa Será que vai ter zangue hoje? Tá caindo um pouco, né? Diminuiu já um pouquinho Não mesmo, né? 15 minutos Bom trabalho Obrigado Eu te falei da carne, né? Falou Tchau Bom, gente Espero que vocês tenham gostado aí de passar o dia conosco Não reparem se meu dente estiver sujo Tchau Vem cá Agora eu vou terminar de fazer o meu naishou E eu vou comer Nós vamos jantar e você vai terminar de comer, né? Uhum Aí depois, janta, né? Uhum Dá tchau pro pessoal Tchau Até a próxima Não esqueçam de deixar o like pra ajudar o canal Bye, bye Bye, bye E aí